Olá, daqui a pouco o Ministério do Meio Ambiente anuncia os dados do monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite referente ao Cerrado ano base 2011. Também serão divulgados dados do TerraClass Cerrado 2013, um programa de mapeamento do uso da terra e da cobertura vegetal. O repórter João Pedro Neto vai acompanhar a divulgação e volta a falar com a gente. Oi, João Pedro. Oi, Daniele. Bom, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Ele ocupa mais de 20% do território do país e se estende por vários estados, principalmente na região mais central do Brasil. É considerado também um dos biomas mais ricos do país, que tem uma grande riqueza biológica, uma grande diversidade de animais e de plantas. Inclusive tem importantes nascentes de grandes rios brasileiros. Mas o Cerrado também, infelizmente, tem sido um dos biomas mais afetados pela ação do homem. Hoje aqui no Ministério do Meio Ambiente, então, além dos dados referentes ao monitoramento por satélite do Cerrado em 2011 e os dados desse projeto o TerraClass 2013, que mapeia o uso do solo e a cobertura vegetal no Cerrado, também está previsto o lançamento de um grupo de trabalho para a criação do Programa Nacional de Monitoramento da Cobertura e Uso de Terras. Isso tudo está previsto para acontecer, então, aqui na sede do Ministério do Meio Ambiente, daqui a pouco, a partir das 11 horas da manhã, e vai contar com a presença da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e também tem a previsão de que participe o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera. Essas são as informações de momento aqui. Nós vamos acompanhar tudo e, por enquanto, voltamos com você no estúdio aí, Daniel. Obrigada, João Pedro, pelas informações e nós podemos voltar a qualquer momento ou com a transmissão ao vivo da divulgação dos dados do monitoramento do desmatamento do Cerrado. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal.